Você já se imaginou explorando um mundo oculto que cobre 71% da Terra? Com apenas 5% desvendados, o oceano esconde segredos inimagináveis. Você está pronto para embarcar conosco e descobrir 15 das criaturas mais estranhas já encontradas pelos pescadores? Número 15 – Uma carona gratuita para as preguiças As preguiças são famosas por serem os animais mais relaxados das florestas equatoriais, mestres do estilo de vida sem pressa. Seu repouso nas árvores é interrompido apenas pelo ocasional esticar em busca de folhas frescas, parecendo totalmente desvinculadas dos predadores que podem estar à espreita abaixo. Com velocidades máximas mal ultrapassando 3 km por hora, mesmo quando motivadas, as preguiças três dedos dominaram a sobrevivência através da camuflagem, em vez da rapidez. Seu método envolve contar com a imobilidade e a folhagem natural ao seu redor, ocultando hábilmente sua forma lenta dos gostos de águias arpia ou felinos da selva. No entanto, em meio a essa reputação de vida tranquila, um evento recente em um lago brasileiro desafiou a essência dos estereótipos de preguiça. Annalope, em uma expedição de pesca de rotina com seus irmãos, deparou-se com uma cena que desafiava a norma. Uma preguiça, não em uma árvore, mas elegantemente nadando pela água. Se as preguiças são famosas por suas jornadas lentas em árvores, esta preguiça havia escolhido uma rota aquática direta para a margem oposta, surpreendendo até mesmo os observadores experientes. A decisão não convencional da preguiça chamou a atenção de Pete, levando ele e seus irmãos a se aproximarem para uma olhada mais de perto. Para espanto deles, a criatura aparentemente relaxada mostrou ser uma nadadora habilidosa, navegando na água com uma graça inesperada. Apesar das habilidades aquáticas inatas da preguiça, Pete e seus irmãos, talvez impulsionados por um sentimento de camaradagem com a criatura, decidiram oferecer uma mão amiga, ou neste caso, um barco de ajuda. O encontro emocionante foi capturado em vídeo, revelando a satisfação da preguiça ao aceitar uma carona inesperada para acelerar sua jornada. Ao chegar à margem, a preguiça continuou sua caminhada tranquila. O tempo necessário para sua jornada consideravelmente encurtado pelo atalho aquático. Número 14. Uma surpresa inesperada para dois pescadores recreativos que estavam navegando a 30 milhas da costa da Carolina do Sul. Ao avistarem um amontoado de detritos à deriva, eles imaginaram que estavam prestes a encontrar um grande número de peixes famintos nas proximidades. No entanto, esses pescadores não tinham ideia do que realmente estava nas redes e ficaram chocados com a surpresa que tiveram. O que eles pegaram era muito mais valioso do que peixes, mas também perigosamente ilegal. Mais de um milhão de dólares em tijolos de cocaína flutuando na superfície do mar. Os dois pescadores prontamente conduziram seu pequeno barco em direção aos objetos flutuantes que avistaram nas águas próximas a Charleston. Tinham a esperança de que esse lixo flutuante atraísse os saborosos marri-marri que tinham visto saltando nas proximidades. No entanto, ao alcançar os destroços, eles se depararam com dezenas de pacotes firmemente envoltos, parecendo tijolos de construção, com mais de 64 quilômetros cada. Eles içaram um deles a bordo e, ao rasgar o embrulho, revelaram uma substância branca em pó. Certamente não era comida de peixe nem material de construção. Dendo ouvido histórias costeiras sobre fardos aparecendo quando contrabandistas descartam carga ilícita durante perseguições da guarda costeira, ambos os pescadores perceberam que este enorme carregamento de narcóticos, com valor estimado em até 1 milhão de dólares, precisava ser relatado. Apesar da fantasia de riquezas fáceis, depois de assegurarem os tijolos ilícitos em sua cabine, eles encerraram rapidamente sua pescaria para entrar em contato com agentes federais no porto mais próximo. Como o contrabando não tocou o solo americano diretamente, os sortudos pescadores não tiveram direito à parte da bonança, além de congratulações pelo protocolo adequado com destroços ilegalmente encobertos. No entanto, as restrições do achado não conseguiram diminuir a empolgação de terem tropeçado em uma riqueza flutuante, quase melhor do que suas esperanças ambiciosas de pesca para o dia. A oportunidade alimentou histórias emocionantes que os dois com certeza contam com frequência, pois, enquanto a pesca esportiva costeira promete grande riqueza, às vezes o oceano oferece presentes ainda mais valiosos, flutuando entre os destroços, para pescadores sortudos o suficiente para detectar oportunidades lucrativas sob as ondas. Número 13 – O polvo ladrão de caranguejos Configurar armadilhas para caranguejos é um processo paciente, colocando linhas nos lugares certos, fervendo iscas de forte odor e, em seguida, puxando as gaiolas com expectativa de uma boa captura de caranguejos vivos. Infelizmente, um pescador na baía de Chesapeake encontrou conchas vazias flutuando na água, em vez de encontrar cargas pesadas de caranguejos em suas linhas. O vídeo mostra a astúcia de um polvo do Pacífico, enquanto ele habilmente se apodera do saque do dia dos pescadores desprevenidos. Os caranguejos, inicialmente atraídos para armadilha, caem vítimas de um grande assalto orquestrado por esse gigante inteligente. Esta criatura não é um polvo comum. Ela pertence à maior espécie de polvo do mundo, com o recordista pesando incríveis 272 quilos e estendendo impressionantes 9 metros de comprimento. Além de sua pura enormidade física, esses polvos gigantes do Pacífico exibem um notável nível de inteligência. Estudos revelam suas habilidades cognitivas, com um indivíduo audacioso demonstrando a capacidade de manipular seu ambiente em um experimento controlado. Um polvo gigante do Pacífico dominou com sucesso a arte de abrir um pote selado, exibindo habilidades de resolução de problemas que rivalizam com alguns mamíferos. Dado tal acúmen, não é surpresa que esse mestre dos polvos tenha infiltrado com facilidade a armadilha dos pescadores, deixando-os perplexos ao levantarem gaiolas vazias das profundezas. Agora, os pescadores têm um novo desafio. A facilidade com que os polvos dominaram a arte de roubar das armadilhas exige uma resposta criativa dos competidores humanos. Número 12 – Dentes de megalodonte Apenas o nome megalodonte evoca imagens de um tubarão monstruoso cruzando os mares pré-históricos, fazendo os grandes tubarões brancos modernos parecerem pequenos em comparação com mais de 15 metros de comprimento. Embora o megalodonte tenha se extinguido milhões de anos atrás, expedições de mergulho ocasionalmente desenterram seus dentes fossilizados, enormes artefatos praticamente transbordando com um encanto primal. Recentemente, algumas descobertas de dentes de megalodonte, excepcionalmente jovens, despertaram um debate. Será que o megalodonte ainda poderia estar se escondendo nas profundezas do oceano? Ou esses dentes são simplesmente vestígios de um tubarão há muito tempo extinto? Nenhum predador pré-histórico desperta tanta empolgação e especulação entre criptozoologistas como o megalodonte. A data exata da existência do megalodonte é disputada, mas os fósseis o datam de pelo menos 15 milhões de anos atrás. Seus dentes evidenciam seu tamanho, com mais de 7 polegadas de comprimento, maiores e mais espessos do que os dentes de tubarões brancos. O megalodonte provavelmente habitava águas quentes em todo o mundo, alimentando-se de baleias e tartarugas marinhas gigantes. No entanto, cerca de 2,6 milhões de anos atrás, ele desapareceu do registro fóssil. No entanto, os dentes do megalodonte continuam aparecendo, às vezes em lugares inesperados. Em 1875, o HMS Challenger encontrou dois dentes de carcará no leito do Pacífico Central, a quase 14 mil pés de profundidade, deixando todos perplexos. Surpreendentemente, uma análise de 1959 datou esses dentes em apenas 11 mil anos de idade. Se verdadeiro, isso significaria que o megalodonte sobreviveu a uma extinção anteriormente assumida por mais de um milhão de anos. Mas será que a análise está correta? A maioria dos paleontologistas acredita que não, argumentando que os dentes provavelmente datam do período de extinção aceito do megalodonte, que é de 2 a 3 milhões de anos atrás. Até que apareçam megalodontes vivos ou mais dentes anômalos surjam, sua sobrevivência permanece teórica. No entanto, artefatos de sua era continuarão a intrigar mergulhadores. O megalodonte pode ter desaparecido, mas sua lenda vive em seus dentes fossilizados, que evocam um encanto primal e nos lembram que as profundezas do oceano ainda guardam muitos mistérios a serem descobertos. Número 11 – O Peixe Remo das Profundezas Em contos de antigos marinheiros, serpentes do mar e leviatã se escondiam sob as ondas, ameaçando navios e engolindo marinheiros inteiros. Embora essas bestas lendárias provavelmente existissem apenas na imaginação, o oceano abriga criaturas elusivas que despertam a admiração daqueles sortudos o suficiente para encontrá-las. O Peixe Remo é um desses mistérios das profundezas, uma maravilha alongada com nadadeiras semelhantes a fitas que se ondulam enquanto nadam verticalmente, evocando visões de monstros marinhos dos contos populares ganhando vida com manchas vermelhas que percorrem o comprimento de seus corpos prateados de mais de 36 pés. Quando os Peixes Remo emergem graciosamente das sombras, atingindo comprimentos de mais de 36 pés, eles ostentam o título de maior peixe ósseo ainda vivo hoje. Habitando profundezas oceânicas que variam de 650 a 3.280 pés, essas criaturas elusivas carecem de bexigas natatórias e dependem de movimentos corporais mínimos para conservar energia nas águas pelágicas escuras, onde emboscam peixes menores e plâncton que se aproximam demais. Acredita-se que tenham inspirado antigas histórias de monstros marinhos e avistamentos modernos ainda evocam intriga mística, já que os peixes Remo ocasionalmente encalham na costa ou ficam presos em redes, oferecendo oportunidades fugazes de vislumbrar sua existência obscura. Tradicionalmente conhecidos como Ryugu no Tsukai em japonês, traduzindo poeticamente como Mensageiros do Palácio dos Deuses do Mar, esses peixes estão envoltos em lendas que sugerem que seus encalhes prenunciam terremotos, submarinos ou tsunamis. Devido às suas moradas oceânicas profundas, o mistério que os envolve aumentou quando pescadores trouxeram dois exemplares enormes, de 11 a 13 metros de comprimento, na costa de Fukushima, no Japão, em 2011, pouco antes do desastre na forma do devastador tsunami. Os eventos trágicos do desastre de Fukushima resultaram em ampla devastação, com milhares de vidas perdidas, comunidades deslocadas e danos ambientais imensos. Em meio a esse cenário, a presença enigmática do peixe Remo, simbolizando uma conexão sinistra com as profundezas do oceano, acrescenta uma camada assombrada à narrativa desse ano fatídico. Suas aparições infrequentes evocam visões de um arauto elusivo, que entrega inesperados presságios inquietantes de muito abaixo da superfície, antes de deslizar silenciosamente de volta para as sombras. Número 10. Rifles de Franco Atirador A pesca magnética tornou-se um hobby para os buscadores de tesouros modernos. Eles lançam um pesado ímã amarrado a uma corda em corpos d'água e depois puxam o que quer que ele atraia para a inspeção, carrinhos de compras, moedas antigas ou descobertas muito mais alarmantes. Como descobriu um avô na Flórida enquanto explorava os canais com seu neto de 11 anos, Alan Dwayne Smith experimentou o crescente passatempo da pesca magnética, esperando que seu neto aventureiro, mas tranquilo, ficasse envolvido. Escolhendo uma ponte sobre o canal perto de seu local de caminhada, Dwayne não esperava muito além de algumas tampas de garrafa ou moedas. No entanto, a pesca magnética traz à tona coisas imprevisíveis das profundezas turvas. Apenas cinco minutos depois, Dwayne e Alan não puxaram trocos ou objetos velhos, mas duas enormes peças de metal envolvidas em plástico. Eram receptores de rifles de Franco Atirador de grau militar, avaliados em 220 mil dólares se vendidos ilegalmente. Como veterano de infantaria treinado no uso de rifles de Franco Atirador, Dwayne reconheceu as letais armas, o OHK 417. Julgando pela corrosão, ele estimou que elas estiveram submersas por até um ano antes da surpreendente descoberta. Dwayne entregou o perturbador contrabando com zelo à polícia de Miami para continuar a misteriosa investigação. As armas possivelmente foram descartadas por criminosos em fuga ou como resultado de um trágico acidente de barco. Embora a estranha descoberta de pesca tenha encerrado precocemente a saída em família, pelo menos o objetivo de Dwayne de envolver seu curioso neto na pesca magnética definitivamente funcionou. No entanto, a aventura provou ser muito mais surpreendente do que o esperado. Número 9 – Parte do corpo Um charter de pesca recreativa ao largo de Tampa, na Flórida, teve uma reviravolta macabra quando um pescador fez uma descoberta alarmante enquanto pescava. Jerry Masterson se juntou a alguns amigos pescadores veteranos para uma pescaria esportiva em alto mar, na esperança de pegar espécimes cobiçados como o dourado, garoupas ou atum de nadadeira amarela para se gabar quando voltasse à terra. Depois de algumas horas sem acontecimentos, puxando linhas de isca atrás do barco sem nenhuma mordida, a viagem parecia um fracasso, mas de repente, uma vara se dobrou violentamente e Jerry a agarrou para começar a recolher a captura, um enorme atum de nadadeira amarela de 36 quilos. Depois de uma luta animada que quase esgotou sua linha várias vezes, ele finalmente puxou o peixe gigante para dentro do barco, recebendo aplausos de seus amigos. Um atum tão grande teria feito o dia inteiro um sucesso, mas enquanto cortava atrás das guelras para preparar a captura, Jerry notou um odor rançoso vindo de sua barriga, diferente da deterioração normal do atum. Investigando o conteúdo do estômago, ele recuou com repulsa. Lá dentro estavam partes íntimas humanas inconfundíveis. Lutando contra o reflexo de ânsia, ele embrulhou rapidamente os restos em plástico para as autoridades. Quando estiveram dentro do alcance do rádio, ele imediatamente chamou a guarda costeira para relatar e transferir a evidência perturbadora para investigadores forenses em busca de possíveis identidades e causas caso houvesse envolvimento de crime. Enquanto a captura do atum por si só encerrou um ótimo dia de pesca, a descoberta alarmante pronunciou muito trabalho e entrevistas para Jerry em relação à investigação aberta, rastreando a história trágica por trás da vítima. Mas essas são as aventuras inesperadas que o oceano pode trazer, lembrando-nos de que sua beleza esconde uma escuridão imprevisível, com mistérios espreitando sob superfícies idílicas. Número 8. Criatura alienígena. Na evolução da natureza, continuamente reinventam-se possibilidades por meio de inovações biológicas infinitas. O oceano oferece vislumbres de algumas das maravilhas mais criativas da Terra quando avistamos suas criaturas mais obscuras, que mais se assemelham a formas de vida alienígenas. Se você não está familiarizado com as estrelas do Mar da Sexta, então eis um exemplo perfeito. Um pescador de Singapura encontrou uma delas que instantaneamente evocou visões extraterrestres devido à sua massa emaranhada de tentáculos finos e ondulantes. O que Hamlin Sain pensou ser simplesmente um emaranhado de algas marinhas preso em sua linha durante uma pescaria comum, logo revelou ser algo muito mais estranho. Uma vez retirado das águas ao largo da costa de Singapura para a inspeção, à medida que ele afastava a vegetação dourada, surpreendentemente ela começou a se contorcer com vida. Coberta por delicados filamentos ondulantes em número superior a 100, ela parecia inquietantemente algo vindo das profundezas do abismo. No entanto, essa criatura intrigante não era um emaranhado de plantas, mas sim uma estrela do mar da cesta, parente distante das estrelas do mar comuns. Essas estrelas do mar são conhecidas por seus delicados braços intricadamente ramificados, que formam uma gaiola flexível, usada para capturar plâncton e peixes pequenos que se aproximam muito nas profundezas de onde ela veio. Existem mais de duas mil espécies de estrelas frágeis que habitam habitats marinhos rasos e extremamente profundos, com mais de mil e duzentas espécies vivendo a uma profundidade inferior a quase mil metros. No entanto, apesar de sua abundância em quase todos os ecossistemas marinhos, as estrelas do mar da cesta se destacam por sua beleza alienígena. Por conta dos ornamentos arranjados em forma de fractais de seus braços, que se estendem como mechas de medusa a partir de cinco discos centrais, mesmo vistas de perto, é preciso esforço para reconhecer que elas compartilham a mesma árvore evolutiva das comuns estrelas do mar de cinco pontas. Algumas balançam suavemente com as correntes oceânicas profundas, como lanternas surreais no fundo do mar. No entanto, apesar das aparências, todas as estrelas do mar frágeis são eficientes carnívoras, usando suas bobinas elaboradas e enganosas para emboscar criaturas atraídas por ilusões em suas armadilhas quase invisíveis, até que a cesta se fecha rapidamente. Assim, enquanto esta estrela do mar da cesta interrompeu momentaneamente uma pescaria rotineira com seu fascínio extraterrestre, ela proporcionou intriga antes de ser devolvida, onde silenciosamente deriva pelo fundo do mar, tecendo armadilhas delicadamente ramificadas que se assemelham à arte abstrata, ou talvez a alguma forma de vida Eldritch das mais profundas recessões de um oceano alienígena em mundos distantes. Número 7 – Granada ao vivo As profundezas turvas de canais e rios abrigam todo tipo de detritos descartados de décadas passadas, como frequentemente descobrem os entusiastas da pesca magnética ao testar a sorte na esperança de resgatar tesouros antigos ou ferramentas. Em vez de apenas latas velhas e parafusos, a maioria das descobertas pode ser humildes restos corroídos. No entanto, ocasionalmente, coisas emergem que deveriam permanecer enterradas, como dois pescadores magnéticos perceberam quando seus ímãs fisgaram algo mais volátil do que troco ou rodas de carroça. Enquanto exploravam as águas do canal ao redor de Tarleton, Inglaterra, com ímãs, em um dia de outono em 2017, os dois amigos sentiram que sua corda fisgou algo substancial perto da margem. Ao puxá-lo, eles não descobriram antiguidades, mas uma pesada esfera de metal do tamanho de um punho, coberta de sujeira e identificável mesmo através da ferrugem, uma granada da Primeira Guerra Mundial ainda ativa. Mesmo quando a excitação se transformou em alarme, seu conhecimento de infantaria indicava que este modelo MK1 ainda estava ativo depois de mais de um século debaixo d'água. Percebendo que, se fosse mexida, poderia explodir a qualquer momento, eles imediatamente ligaram para os serviços de emergência para lidar com a relíquia volátil, evacuando boieiros e caminhos próximos. Após isolar a área, as autoridades transportaram a granada cuidadosamente para um campo próximo, onde unidades de eliminação de explosivos do exército a detonaram controladamente. A explosão neutralizou com segurança o explosivo centenário antes que pudesse ameaçar alguém ao longo daquele tranquilo canal. Investigações eventualmente ligaram a granada a antigas fábricas de munição ao longo de canais urbanos que remontam à Primeira Guerra Mundial. Enquanto este encontro com o perigo terminou sem ferimentos, os guardiões do canal preocupam-se que muitas outras granadas não detonadas provavelmente espreitam nas profundezas lamacentas marcadas pela indústria de guerra. Esses sombrios artefatos de conflitos passados emergem como lembretes sombrios de que, enquanto a pesca magnética proporciona emoção ao desenterrar tesouros de metal, perigos letais também aguardam aqueles que mergulham cegamente na história inquieta do passado. Número 6. O antigo celacanto. Se voltarmos nos gráficos da evolução da Terra por mais de 400 milhões de anos, encontraremos uma verdadeira relíquia viva. O celacanto, um peixe fóssil que ainda habita nossos oceanos. É incrível pensar que essa espécie persiste com características praticamente inalteradas desde a época dos dinossauros. Após um hiato fóssil de 65 milhões de anos, este peixe pré-histórico surpreendentemente ressurgiu nos tempos modernos graças à captura acidental por caçadores de tubarões sul-africanos, que abriram um portal para o passado pré-histórico de nosso planeta. O primeiro celacanto fóssil foi identificado em 1839 dentro de uma formação de carvão imediatamente notável por anatomias inalteradas ao longo das eras, formando uma das maiores histórias de sucesso da evolução. Seus designs adaptáveis permitiram que prosperassem por 100 milhões de anos ao lado dos primeiros dinossauros, até que o evento de extinção do Cretáceo pôs fim a répteis marinhos maiores. Os paleontologistas assumiram que o celacanto também pereceu então, sem vestígios ao longo dos eons subsequentes. A narrativa seita foi chocantemente invertida em 1938, quando o Capitão Gusen capturou um peixe bizarro, diferente de qualquer outro pescado anteriormente, indicando a capacidade ilimitada da pré-história para surpreender. Correndo para preservar seu espécime intrigante, ele alertou Marjorie Courtney Latimer, uma curadora de museu de East London, que enviou um telegrama ao renomado ictiólogo sul-africano Dr. Joy L. B. Smith. Isso imediatamente desencadeou uma loucura por peixes fósseis. Após verificar um miraculosamente vivo celacanto, apelidado de Latimeria shalomnae, em homenagem à sua iniciativa, os museus competiram ferozmente pelos direitos de exibição da sensação zoológica. Espécimes subsequentes ocasionalmente chegaram nas décadas seguintes, à medida que os mergulhos mais profundos acessavam seus habitats preferidos entre 600 e 1.600 metros de profundidade. Sua redescoberta revolucionou as percepções das limitações da história natural e da resiliência de anatomias primordiais, concedendo à humanidade uma perspectiva profunda sobre a atemporalidade por meio de um portal para o nosso passado distante, ainda deslizando graciosamente nos oceanos modernos. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Esse pescador não percebeu que aquilo não eram peixes na rede e veja a surpresa que ele teve. O pescador mexicano Raul Urado estava procurando por um polvo em punta gorda, quando avistou um brilho nas areias giratórias, talvez um lampejo de escamas ou concha. No entanto, ao puxar sua captura, não revelou uma criatura secreta, mas sim joias douradas brilhantes e barras de ouro no valor de milhões, antes usadas pela nobreza azteca, agora devolvidas por túmulos naufragados pelo capricho das ondas e da sorte. Esses artefatos, apelidados de joias do pescador, agora valem milhões. Isso nos faz questionar que outros tesouros permanecem ocultos nas profundezas não descobertas. Você já pegou algo incrível enquanto pescava nos mares? Deixe-nos saber nos comentários. Número 5. Golfinho de duas cabeças Nas profundezas expansivas e inexploradas dos oceanos da Terra, repletos de vida aquática diversificada, a ocorrência de gêmeos unidos em golfinhos selvagens havia escapado tanto dos pescadores quanto dos biólogos marinhos, até que um grupo de pescadores holandeses perplexos e inadvertidamente pescou esse caso sem precedentes nas costas do Mar do Norte. Embora cativados por sua captura notável, a necessidade de uma liberação rápida infelizmente limitou qualquer oportunidade de uma análise mais detalhada deste espécime raro. Buscando cardumes de arenque em dezembro de 2008, pescadores holandeses perto da ilha de Texel, em vez disso, arrastaram um feto de golfinho deformado e bizarro, com duas cabeças fundidas no tronco. O animal angustiado já tinha perecido, provavelmente pouco depois de um difícil parto. Reconhecendo a importância científica, eles o fotografaram cuidadosamente em todas as perspectivas antes de decidir descartá-lo, sem violar as rigorosas leis de conservação. Como não havia uma equipe qualificada acessível no cais para preservar o valioso corpo, os pescadores, com relutância, mandaram-no de volta para as ondas. Embora tenha sido uma descoberta monumental, os especialistas perderam oportunidades para investigar as causas do desenvolvimento por trás de seus quatro olhos e duas aberturas nasais. Biólogos marinhos de todo o mundo lamentaram as possíveis perdas de insights ao não relatar a descoberta sem precedentes antes de descartá-la para sempre nas profundezas do mar. No entanto, as únicas imagens sobreviveram para finalmente confirmar a geminação unida, se manifestando em circunstâncias extraordinárias nesses inteligentes mamíferos aquáticos. Embora trágico no resultado, a descoberta extraordinária marcou a documentação histórica para os anais da ciência marinha. Ela mostra que a Terra ainda abriga mistérios biológicos pouco explorados pela humanidade. Quais revelações futuras aguardam? Presas nas redes de pescadores ou vistas flutuando através das vastas paisagens azuis? Nossos oceanos escondem muito mais do que podemos imaginar, exigindo apenas um momento de sorte para levantar os véus sobre segredos escassamente sonhados, logo abaixo da superfície. Número 4. Susto com o tubarão-martelo Enquanto os tubarões brancos dominam as manchetes por ataques agressivos, os tubarões-martelo também infligem mordidas desagradáveis com frequência preocupante, graças às suas disposições notoriamente irritáveis. Um nadador na Flórida escapou por pouco de se tornar uma estatística de caça do tubarão-martelo graças a uma reviravolta de último minuto que afastou o predador supremo. No entanto, o susto ainda destaca o perigo imprevisível da espécie. Mesmo em águas rasas e calmas, o vídeo mostra um homem nadando tranquilamente em uma praia tranquila da Flórida. Mas, de repente, das profundezas turvas emerge uma forma sinistra e ampla, seguindo diretamente em direção ao nadador vulnerável. Em segundos, o contorno se afina na inconfundível silhueta achatada de um tubarão-martelo se aproximando, com os olhos famintos fixos no humano em agonia. No entanto, em vez de pegar a refeição fácil dentro de sua envergadura de 2,4 metros, o tubarão se afasta bruscamente no último instante, deixando a vítima atônita, hiperventilando, mas sem sangue. Embora os tubarões brancos mereçam a reputação notória por sua letalidade, os tubarões-martelo têm estatisticamente a segunda maior taxa de ataques perigosos em humanos, desde 1580. Embora menos imediatamente letais que os tubarões brancos, as mordidas dos tubarões-martelo esmagam brutalmente com dentes estreitamente espaçados em mandíbulas alongadas com mais de 1,5 metro em exemplares maiores. Considerando os temperamentos notoriamente curtos e agressivos dos tubarões-martelo, o encontro com eles sempre causa ansiedade em nadadores e mergulhadores. Portanto, enquanto este tubarão que passou acabou poupando sua presa gritante, a incerteza quanto os tubarões-martelo significa que nunca se deve presumir segurança, mesmo em águas rasas ou condições claras. Seus humores imprevisíveis, juntamente com as mordidas esmagadoras formidáveis, garantem que esses tubarões sempre permaneçam ameaças imprevisíveis para qualquer um que entre nas águas que eles frequentam. Com populações globais superando um milhão de indivíduos em todo o mundo, as águas escondem potenciais agressores paranoicos com cabeças achatadas e maliciosas, espreitando das profundezas escuras, avaliando pés e barbatanas em busca de potencial de mordida. A menos que se prove que eles são dóceis por um encontro próximo e sem incidentes, nunca se deve presumir segurança entre os tubarões-martelo. Número 3 – Baleia engole caiaquistas Normalmente, o caiaque evoca imagens de deslizar tranquilamente pela bela natureza em águas cristalinas, mas as coisas podem ficar assustadoras se uma criatura enorme, como uma baleia jubarte, acidentalmente derrubar o seu pequeno caiaque. Foi exatamente o que aconteceu com dois remadores na Califórnia. A baleia se inclinou, virou o caiaque e, de repente, eles estavam dentro da sua grande boca. O impressionante incidente ocorreu ao largo da praia de Ayla, onde muitos espectadores assistiram a duas caiaquistas navegando pacificamente entre suaves ondas de 3 metros. De repente, uma enorme bolha imediatamente precedeu o salto de uma jovem baleia jubarte que emergiu do mar com a boca aberta e se dirigiu diretamente para a minúscula embarcação. Suas longas ranhuras na garganta se esticaram quando o caiaque tombou e, então, desapareceu entre suas mandíbulas em um só gole rápido. Por alguns segundos terríveis, todos olharam pasmos, certos de que as mulheres haviam se tornado infelizes estatísticas infladas. Mas, surpreendentemente, ambas emergiram perto da cabine do caiaque ainda flutuante, escalando-o com apenas encharcamentos humilhantes. O gigante mamífero as ejetou rapidamente após, de alguma forma, falharem em engolir o pacote volumoso, mostrando uma rara contenção. Incidentes semelhantes já ocorreram no passado, com resultados menos afortunados, quando pessoas ativamente assediaram ou ameaçaram grupos de baleias. No entanto, este parecia ser um erro de direcionamento honesto, dado que as gargantas normalmente pequenas das jubartes filtram apenas anchovas ou crio. Nenhuma das mulheres guardou rancor contra a gigante e ficaram gratas por poder rir de uma experiência literalmente dentro da boca de uma baleia. Número 2 Estranha criatura marinha a 800 metros de profundidade Pescar a 800 metros abaixo da linha do círculo ártico promete capturas saborosas, como o halibut ou o adok. No entanto, para um navio de pesca norueguês perto da ilha de Andoia, a criatura verdadeiramente bizarra que suas linhas de pesca das profundezas do mar trouxeram, deixou a tripulação coçando a cabeça, tentando classificar sua anatomia quase alienígena em espécies conhecidas. Somente mais tarde, os biólogos chocados confirmaram este peixe pesadelo como um peixe rato, uma espécie rara que brilha no escuro e que não mudou em 300 milhões de anos. Até os pescadores veteranos ficaram surpresos quando a monstruosidade emergiu na escuridão após uma longa luta contra a imensa pressão, onde normalmente nada em extremos sem luz. O estranho peixe parecia um girino gigante. Os pescadores pelo menos aproveitaram a oportunidade de vingança e o prepararam para o jantar, onde consideraram sua carne supostamente deliciosa. Os peixes rato normalmente evitam a interferência humana, habitando a mais de 800 metros de profundidade, praticando iscas bioluminescentes e camuflagem para emboscar presas menores. Sua aparência macabra, quando comparada ao familiar bacalhau, fascinou os biólogos, que o confirmaram como uma espécie de peixe rato, raramente capturada em águas tão rasas. Sua captura dramática destaca o quanto de mistério ainda desliza sob as superfícies de nossos oceanos, mal vislumbrado. Quais outros pesadelos ou maravilhas aguardam ainda mais profundamente nas profundezas dos oceanos? À medida que a tecnologia avança, por enquanto, devemos nos maravilhar quando tais espécimes raramente vistos emergem ocasionalmente do passado, fornecendo insights sobre as antigas fronteiras evolutivas da biologia marinha. Número 1. O longo e estranho quimera. Não muitos pescadores ficam calmos ao puxar criaturas estranhas das misteriosas profundezas das águas da Terra. Um pescador em Newfoundland teve uma reação bastante surpreendente quando suas linhas pegaram um peixe peculiar de nariz pontiagudo que parecia uma mistura bizarra de um tubarão, uma arraia e algo de tempos pré-históricos. Esta estranha quimera tinha espinhos venenosos, mas curiosamente só causava pânico parecido com agulhas quando as pessoas tentavam compreender sua anatomia inimaginável. À 600 metros de profundidade nas grandes bancas de Newfoundland, um pescador buscava peixes turbot saborosos quando seu anzol pegou algo pesado. Após minutos de luta contra as pressões imensas, ao alcançar a superfície, ele descobriu um peixe plano de um metro e meio de comprimento. Parecia algo saído de pesadelos de ficção científica. Olhos sólidos negros saltando acima de um nariz de 12 polegadas, corpo com aparência cartunesca, nadadeira dorsal flácida e espinhos venenosos na cauda. Sua expressão ridícula zombava dos esforços desesperados para classificar suas origens evolutivas ultrajantes. Quimeras divergiram dos tubarões há 400 milhões de anos, mantendo focinhos primitivos com órgãos de detecção de eletricidade para encontrar presas enterradas, enquanto seus corpos evoluíram para arraias achatadas. Apenas 50 espécies existem em mares profundos, raramente testemunhadas vivas por pesquisadores. Seus espinhos dorsais podem injetar veneno, causando paralisia temporária se forem manuseados. Embora este peixe raro tenha escapado sem ser picado, sua captura destaca como os oceanos contêm fósseis vivos e anatomias alienígenas mal percebidas, exceto por submersíveis remotos que exploram zonas de meia-noite eterna, onde iscas às vezes prendem anomalias que desafiam a ciência. Quais pesadelos deslizam lá embaixo ainda são desconhecidos? Com certeza qualquer captura pode surgir em um anzol aleatório entre a maioria silenciosa da vida dos oceanos, prosperando impressões que desafiam a mente e em uma escuridão interminável, mal vislumbrada pela humanidade acima. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo que está aparecendo em sua tela. Continue aqui em nosso canal. Até já!